O segundo musical mais visto na história da Broadway, Cats, estica a temporada aqui no Teatro Abril em São Paulo. Depois, seguem com sucesso para o Rio de Janeiro. Se você não viu ou quer rever, ainda tem a chance de se emocionar com a história dos gatos da tribo gélique. E o informa, claro, não podia ficar fora desse sucesso. Com letras originais de Tim Rice e arranjos do inglês Andrew Lloyd, Cats já foi traduzido para 10 línguas e recebeu mais de 30 prêmios. Entre elenco e músicos, são mais de 50 artistas diretamente envolvidos na montagem. O espetáculo é grandioso em qualidade e impacto. É realmente surpreendente a forma como os atores e os bailarinos se esmeram na composição dos filmes. Tudo no espetáculo segue o padrão da Broadway. O cenário, a iluminação, a maquiagem que transforma o rosto dos 38 atores em verdadeiros felinos, até o figurino, que é original e pintado à mão. Essa maquiagem que você tem, você demora quanto tempo para fazer? Agora os 25, 30 minutos, mas no início eu devorava muito mais. Floriano Nogueira é o diretor residente do espetáculo, ficou responsável por manter o espetáculo como foi deixado, como é o padrão realmente da Broadway, certo Floriano? Exatamente. A gente é selecionado para poder manter o espetáculo com a qualidade Broadway. Então a gente tenta fazer esse trabalho, mantém esse trabalho, a qualidade, consertando todas as cenas, limpando todas as coreografias e por aí vai. Presto! Antes de participar do espetáculo, Patrícia, você já conhecia Cats? Já tinha imaginado na sua vida alguma vez fazer um espetáculo desse tamanho, esse tipo de personagem? Na verdade foi o primeiro musical que eu assisti, que eu fui a Broadway com 15 anos e achei um sonho, fiquei encantada e quando eu soube que ia ter no Brasil eu falei eu tenho que fazer, eu tenho que saber quando é o teste, eu tenho que me preparar e eu fiquei louca e eu passei um ano me preparando para fazer. Foi o primeiro musical grande que você assistiu fora do Brasil? Foi o primeiro musical grande. Todos esses objetos e máscaras vão ser usados pelos atores daqui a pouquinho ali no palco, quando o espetáculo começar. Isso daqui é a contrarregragem deles. Cada ator tem a sua, contrarregragem, para quem não está familiarizado com o teatro, é sagrado para o ator, ninguém mexe, ninguém muda de lugar, tem o nome de cada um e eles sabem exatamente onde está, porque eles vão ter algumas vezes segundos para fazer essas entradas e saídas de cena. A continuação dessa fascinante história ainda pode ser vista esse fim de semana em São Paulo e logo depois, no Rio de Janeiro, em curtíssima temporada no Vivo Rio, de 16 a 31 de outubro. MES Pacificos MES Pacificas MES Pacificas MES Transcrição e Legendas Pedro Negri